Música Perigosa, chegou, vai fazer o passe atrás do ref, chegou, bateu, bateu, entrou Gol, gol, é infetir, é do oeste Pericidoutro pode fazer o levantamento, novamente para o Lucas Xavier, bom momento, cruzamento, bola para o gol Gol Para o Arturzinho, o Artur, bateu, o goleiro, bateu, roupa, voltou Batida, gol E vem Francis, disparando, cara a cara com o goleiro, finalizou, bateu, é gol Gol Aberto na direita, Luquenta, para fazer o cruzamento, buscando o Endel, de cabeça e o gol Gol Do comercial O Endel, camisa número 9 Passou o Romário, recebeu, chega cruzando, bola na área, o desvio e o gol Gol O Endel, de novo para o time do comercial, na jogada GOOOOOOOL GOOOOOOOL Esse é o jogado, olha a ponte Olha a ponte chegando, cara a cara, dribleu o goleiro, vai pintar o empate GOOOOOOOL GOOOOOOOL Livrou de todo mundo por ali, pediu a bola na frente, vai sobrar, Pablo Diego vai pintar o segundo GOOOOOOOL 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 Se manda Reginaldo, lado direito, colocou por dentro Mezenga girou, mandou para o gol, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Água Santa Bruno Mezenga, camisa número 9 Uma linda pinta para cima da marcação GOOOOOOOL A bola do Tony, vai bater Tony? Ó fez a cavadinha, que bola! GOOOOOOOL 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 Para o goleiro André bateu e fez gol. É do Flamengo. André que também entrou no segundo tempo. Uma bola comprida. Ele tocou de prima. Vai receber na frente. Com esperteza. Campeonato Menino. Boa bola para o Rubens Duda. Atenção. Limpou o Vargas. Bateu. Gol do Galo. Do Galo. Pula. Sai do chão. Jogada legal. Daniel cruzou. Fechado. Gol contra. Rever. Para o patrocinense que empata o jogo. Uma bola bandida para o capitão do Atlético. O Daniel tentou cruzar a bola. Para o Hulk. Hulk tenta rabiscar. Está na grande área. Bateu. Gol. Ele desfila no Carnaval. Gol. Dele. Só podia ser dele. Hulk. Para o Galo. Gol. Desafoga o Independência. O Independência. E milhões de Atlânticanos espalham. Vem a bola no escanteio. Vem fechado. Desvio de cabeça. Gol. Do Tom Benzzi. A bola vem para o meio de novo. Aí o chute direto para o gol. Gol. Laço. Gol. A bola esticada. Vem chegando o cruzamento. Olha o Democrata. Gol. Do Democrata Diogo, número 9. Torcedor do Jacaré está com ele. Na paradinha batida. Gol. Daniel Amorim. Doutor Benzzi. Na marca de 47 minutos do segundo tempo. Um paradinho em tudo. Gustavo voa para a direita. Ganhou o Neto. Bate para o gol. Olha só. Olha o gol. Gol. Ainda acredita. Mais um drible. Gilberto. Bateu para o gol. 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 É do Cruzeiro. Para marcar o terceiro. Lá vem Gilberto. Bateu o pênalti. Gol. É do Cruzeiro. Gilberto. Gol. Gol. Dois. Três. Três gols. Beleza de bola para o Bruno Rodrigues. Sem marcação. Bruno bate cruzado. Gol. É do Cruzeiro. Matheus Vital. Livre na pequena área. Finalizando a linda jogada de Bruno Rodrigues. Uma assistência precisa e perfeita. Matheus Vital. É o quarto gol. É do Cruzeiro. Pela direita. Dominou João Pedro. Preferiu o baio. Pintou a chance. Meteu no Eric. Gol. Gol. Do Ipiranga. Eric. 26 e meio do primeiro tempo. No estilo do Ipiranga. Arroupada de bola. Autorizado o Luiz Gustavo. Bateu direto. Gol. Gol. Luiz Gustavo para o Brasil. Quando todos esperavam o cruzamento. Grande era o PK. Cruzou atrás. Pintou a chance. Ajeitou. Clayton bateu. Gol. Gol. Do Ipiranga. Clayton. Em mais um lance muito bem trabalhado pelo time de Erechim. Bola de pé em pé. Pé direito. Tem levantamento. Toque de cabeça. Pegou o goleiro. A sobra. Gol. Gol do Brasil. Gol do Brasil de pelotas no cabeceio do César. Fez a defesa o goleiro. E aí na sobra. Camisa 9. Lento. Lento. Partiu. Bateu. Gol. 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 E aí na sobra. A sobra. A sobra. Ele. Carlos Henrique. É o tanque do Nida. Essa Lessa faz o cruzamento na área Caiu Flávio Torres Gol Richard do Esportivo 20 minutos do segundo tempo Demora para cobrar Correu, pé direito, bateu Gol Gol Do Esportivo Vinícius Kiss Vinícius Kiss, camisa 10 Vira o Esportivo Cobrança de escanteio, vem bola para dentro da área Vem fechadíssima Gol O jogador da Chapecoense ainda que belo lance individual Cruzamento por baixo O Neto desviou, voltou para ele Gol É de novo o Maurício ali para cobrança Até fochadinho de novo, chegou no primeiro pau ali de cabeça Tira o perigo, outra vez o Mauri levantou Maraca passada para o gol Gol É do Campinense Diego Silva, o zagueirão Camisão do 3 Subiu sozinho ali na pequena área Meteu a cabeça na bola Jogou para o fundo das redes A gente vê de novo Vai o Vanderlande, ganhou na velocidade Ajeitou de cabeça Trouxe para o pé direito Vem cruzamento Maraca Cabeçada para o gol 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 É do Campinense Mauri, camisa número 10 Aos 12 12 minutos jogados do primeiro tempo A gente vê de novo o lance Que bolão do Vanderlande Parece que jogou com as mãos Na cabeça do Malta Ele encara a marcação Ainda o Carlinhos Leva para o pé esquerdo Cruza na área Bola passa Batou para o gol Gol É do Fluminense Gabriel, camisa número 8 Dança na falta Coloca dois jogadores na barreira Tá lá o alemão Junto com o Fábio Lima Alemão na bola parada Cruzou de um toque de cabeça Gol, 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 gol 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 do ABC Richard Richard, sou o zagueiro capitão, marca o seu primeiro gol na temporada para a equipe Potiguar. Time que vai bem demais na Copa do Nordeste, mostra os seus recursos também na bola parada. Cruzamento do Alemão na assistência perfeita, mergulha de cabeça. A jogada com o time baiano, Eduardo olhou para a grande área, tentou o toque de cabeça, Oswaldo! Gol, gol, gol! Gol, gol do Vitória, gol do Leão, Oswaldo, Oswaldo, tem experiência, este não sente pressão, 35 anos, viajado.